Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro, agora são 9h52 e eu vou começar a gravar um vlog pra vocês. Hoje é o primeiro dia de aula das crianças, porque é a aula que só começou depois do carnaval e eu vou tentar mostrar um pouquinho de como vai ser a minha rotina. Hoje é segunda-feira, dia de faxina, como vocês já sabem, mas eu já vou começar ali o meu dia pela comida, né, pra poder não atrasar, né, porque no máximo meio-dia as crianças têm que estar almoçando pra poder ir pra escola, que elas entram na escola uma hora. Então eu vou começar pelo almoço, depois eu vou ajeitando algumas outras coisas da casa. Hoje eu já acordei, coloquei lixo pra fora, fiz o meu devocional, dei uma arrumadinha pra poder começar a gravar esse vídeo mais cedo, que eu quero ver se eu consigo passar também a gravar os vídeos mais cedo, tá bom, gente? Pra poder mostrar um pouquinho mais detalhado como que é a minha rotina. Então vamos lá, vou começar ali pelo almoço e vou mostrando pra vocês aí como que vai ser o meu dia. Agora já são meio-dia, eu atrasei um pouquinho com o almoço, que eu fui na escola pra poder confirmar o horário que as crianças iam ficar e já aproveitei pra poder passar no supermercado também, pra poder comprar algumas coisas que tava precisando aqui em casa. Eu até fui mais com o intuito de comprar tomate, banana e algumas outras coisas, só que aqui, o sacolão aqui, praticamente não tem nada, não compensa, porque é muito caro. Quando tá muito ruim, tá verde, então eu vou amanhã no Eldorado, que eu tenho que levar a Maria do Arno, o dentista. E tem também aqui no dentista, então eu vou aproveitar pra poder passar no sacolão lá, porque lá é o sacolão separado. Então é supermercado junto com o sacolão. Tô terminando aqui agora, ó, de fritar a batata. E eu já desliguei também aqui, ó, a minha geladeira, coloquei aqui o ventilador, esse barulho de fundo provavelmente deve estar aí, é do ventilador, porque descongela mais depressa, porque eu não ia descongelar a geladeira hoje, mas eu vi que tava algumas coisas derramadas no congelador, então eu resolvi desligar pra poder limpar. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o material escolar das crianças, que eu não tinha mostrado ainda, porque tava sem a mochila. Ainda tá sem a mochila, mas é, provavelmente hoje à noite o Marcos deve ir buscar na aula que eu vou levar a minha irmã, que a minha irmã e minha mãe também tá aqui em casa, porque elas chegaram aqui, que foi fazer uma faxina, que a mulher não atendeu, elas vieram aqui pra casa. E eu mostro pra vocês aí no decorrer do meu dia, e como que vai sendo, porque tá bem correria aqui hoje. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o que foi que eu comprei. Comprei essa banana aqui, caturra, que a prata tava cara, ainda tava mais verde do que essa daqui ainda. Comprei batata doce, tava 4,59 o quilo. Comprei esse leite fermentado aqui, pras crianças, pra poder dar uma variada, né, porque geralmente eu compro mais iogurte. Comprei esse coco ralado aqui pra fazer chup-chup. Comprei também esse saquinho aqui de chup-chup, essa bisnaguinha. E comprei também esses sucos aqui, ó, porque é com eles também que eu faço o chup-chup desses sabores aqui, ó. Que fica bem cremoso e o pessoal que gosta bastante. Eu vou aproveitar que as crianças estão almoçando e vou mostrar aqui rapidinho pra vocês o material escolar. Esse ano eu não precisei de comprar tanta coisa, porque no ano passado, no meio do ano, eles deram o kit escolar, que a prefeitura deu. Então acabou que não usou, porque a gente tinha comprado já o material no início do ano. E a Maria Eduarda também recebeu um kit da onde que o meu esposo trabalha. Eles dão todo ano um kit escolar. Acima de uma certa idade lá. O Matheus ainda não recebeu. Acho que é a partir dos seis anos que recebe o kit lá onde que o meu marido trabalha. Eu precisei de comprar poucas coisas. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas foram bem pouquinhas mesmo, porque aqui em casa já tinha as outras coisas. Comprei essas duas caixas aqui de lápis de cor. Foi R$10,00 cada um. Eu achei super em conta em relação ao preço dos outros lápis de cor que tinha lá onde que eu comprei. Até porque esse aqui vem com quatro lápis de escrever. Os outros que vinham só com lápis estavam na faixa de R$12,00, R$13,00. Esse aqui estava R$10,00. Então eu optei por comprar esse aqui também. Eu considero que é uma marca boa. Comprei duas colas, que aqui em casa também eles usam bastante. Paguei R$1,50 em cada uma. Comprei dois apontador, que foi R$4,50. Que ele é da Faber Castelo, então foi um pouco mais caro. Porque os outros apontadores... Aqui em casa tem muito apontador, mas nenhum está apontando. Comprei quatro borrachas, porque a Maria Eduarda gosta de sumir uma borracha. Então eu já comprei quatro, já para poder ficar de reserva aqui em casa. E comprei essas outras duas coisas que eu comprei. Não faz parte do material escolar, mas eu comprei para poder... Aqueles dias que as crianças estão em casa, poder dar uma distraída. Eu comprei duas massinhas de modelar. Eu paguei para ver se tem preço. Eu acho que foi R$4,50 cada uma. Aqui não tem preço, mas eu lembro. Foi R$4,50 cada uma. E comprei também duas caixinhas de tinta. Daquelas tinta guache. Foi R$4,50. Para poder... Eles pintarem aqui em casa. Naqueles momentos que eles não tiverem nada para fazer. Porque criança enjoa muito fácil dar as coisas. Pelo menos os meninos aqui de casa são assim. Vou mostrar agora o kit escolar do Matheus. Que ele ganhou no meio do ano passado. Creio eu que esse ano também eles vão ganhar outro kit também. Ele ganhou esses dois cadernos aqui, ó. Esses dois cadernos aqui. Ele é até sem pauta, tá vendo? Eu acho que é sem pauta que fala. Aí vem esses dois aqui. Esse também é sem pauta. Eu não sei se vai servir para ele esse ano, gente. Porque esse ano eu acho que ele já começa a escrever alguma coisa. E veio também esse caderninho aqui, ó. Que é a agenda. Veio também essa caixa aqui de lápis de cor. Que é aquele lápis de cor jumbo, né? Que eles falam que é para mãozinhas pequenas. Que veio também com esse apontador. Veio esse estojo aqui. Né? Bolsinha. Mas o Matheus fala estojo. Veio essa tesoura. Dois lápis de escrever. E uma borracha. Eu senti falta aqui nesse kit aqui, gente. Da cola. Eu não sei se veio, mas creme eu que não. Porque o kitzinho estava fechado. Ele veio nesse saquinho aqui, ó. Estava fechado. Porque eu não precisei de abrir no ano passado. Já no kit da Maria Eduarda, é... Desse ano que veio do serviço do meu marido. Veio esses cadernos aqui, ó. Esse daqui. Esse daqui, ó. Esse daqui. E veio um outro também. Só que eu tirei para poder fazer as minhas anotações. Porque ela já tinha alguns outros cadernos. Então, não ia fazer falta para ela. Veio essa lapiseira aqui, ó. Com o grafite. Veio um marca-texto, uma borracha e uma caneta. Marca-texto e a borracha. E aqui também veio... Dos kits também, das crianças também. Que eu não sei se foi nesse, se foi no outro. Veio esse giz de cera. Que é daquele maior. E também aqui no estoque de material das crianças. Também tem essa caixa aqui de lápis de cor. Que já vem com esses dois lápis crever. Um apontador e uma borracha. É... Aqui também, ó. Que eu tenho, assim, um estoquezinho de material aqui em casa. De outras coisas que não é do kit. Tem essas duas réguas aqui. Tenho essa tesoura. Que também veio no kit do ano retrasado da Maria Eduarda. Que não precisou de usar. Porque tesoura, geralmente, eu costumo mandar que eles usaram no ano passado. Eu não acho que é necessário trocar, né? Porque... Até porque se perder, tem uma novinha para poder usar. Né? E também é uma forma de economia. Esses dois lápis crever aqui também. Que foi a minha irmã que deu para eles também. O verde para o Matheus e esse roxinho para a Maria Eduarda. E de caderno aqui também, gente. Do que a Maria Eduarda ganhou no ano passado. E também do kit do ano retrasado. Ainda tem caderno aqui. Vem esse caderno aqui de desenho. Esse daqui também. Que é do kit do ano retrasado do serviço do meu marido. Tem esse daqui também. Que veio no kit escolar. E de caderno também. Que veio no kit escolar do ano retrasado. Tem esses dois aqui. Matheus tem esse caderno aqui. Que eu comprei. Mas não deu para poder usar. Porque ele tinha as linhas, né? E no ano passado não podia ter as linhas. Eu não sei se é com pauta ou sem pauta que fala. E ele ganhou também esse daqui, ó. Se eu não me engano foi também a minha irmã que deu. E não usou também porque ele também tem as linhas. Esse caderno aqui também é da Maria Eduarda. Que ela não usou no ano passado. Mas ela ganhou também. E esses dois cadernos aqui. Que a minha tia deu para ela também. Que ela não chegou a usar. Porque ela já tinha já... Alguns outros cadernos já que ela estava já em uso. Então eu não quis colocar. E por último aqui. Tem esse estojo também que é igual o outro. Que também vem no kit escolar das crianças. E aqui dentro são materiais que sobraram do ano passado. Que as crianças não usaram. Que eu comprei. Ficou de estojo aqui em casa. Tem aqui duas borrachas. Tem três lápis crevé desse preto. Essas canetas aqui são minhas. Mas fica aqui no meio. Porque se colocar eu vou usando tudo também. Tem esses dois apontadores aqui, ó. Que esses aqui não estão tão bons assim. Parece que estão meio cegos, né? É assim que fala. Esse apontador aqui que a minha mãe deu. Porque ele tem o apontador pro lápis jumbo. E também pro lápis menor. Tem essa cola aqui. E tem essa tesoura aqui. Que veio também no kit. E essa daqui que foi a minha irmã também. Que deu pra Maria Eduarda. Provavelmente esse ano ela vai usar essa tesoura aqui. E eu acho que é só. Tem esse estojo também aqui do Matheus. É... Dos Minions. E eu acho que é só, gente. Tem esse pacote também aqui de gominha. Mas que também não faz parte do material das crianças. Mas que fica aqui junto com o estoque de... De coisas que eu tenho aqui de material escolar. E também tem esse estojo aqui da Maria Eduarda. Só que ela não usa ele pra poder pra escola. É onde que eu guardo... É... Grampos de grampeador. E também esse estojo aqui do Matheus. Que foi o que ele usou no ano passado. Que provavelmente ele vai usar também este ano. E eu acho que é só, gente. Tá bom. Já que tá bem comprido já. Resolvi encerrar esse vlog, gente. Porque ele já tá ficando bem comprido. Principalmente por causa dessa parte do material escolar das crianças. Então esse vai ser o foco principal do vlog. É... Hoje é quinta-feira. Eu tô editando esse vídeo agora. Eu gravei ele na segunda. Até eu falei pra vocês que a minha irmã e minha mãe estavam aqui. Não mostrei elas pra vocês. Porque elas não queriam aparecer. Então eu não ia ficar insistindo. Mas a Natália foi embora no mesmo dia. Minha mãe foi embora no outro dia de madrugada. Porque ela tinha que trabalhar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Estamos quase chegando aos mil inscritos, gente. Então vamos aí nos inscrevendo se você ainda não é inscrito. Tá chegando aqui agora também. É novo no canal. Se inscreve. E me siga também nas redes sociais. Eu estou no Facebook e no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E por hoje é só. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.